Um mês viajando com a moto Desse um mês eu acho que eu rodei quase uns 4.000 km Que eu fui em Barretos Aruanã Caldas Novas Minas Sul Final de semana agora eu fui lá em... Na divisão com Mato Grosso Lá perto da... Na sítio do Rio Araguaia Fui também na Lagoa Santa Tá só o Todd Vou levar essa roda aqui pra trocar o cubo Que já fudeu também Essa outra roda aqui também já tá velha Também quase estragando Por aí vai Vamos lá vai